Eu escrevo para sobreviver e escrevo para viver. Tenho a escrita como um estilo de vida. O escritor brasileiro é obrigado a ter diversas outras atividades e que raramente conseguem ter um tempo livre para escrever sua própria obra. Essa é a questão. Eu sou um escritor de ficção. Isso não quer dizer que eu escreva apenas coisas imaginadas ou imaginárias. Essas coisas saem da vida real, do cotidiano, das pessoas que eu conheço, de coisas que eu ouço. Isso é assim que funciona. A ideia de inspiração é uma ideia que me parece muito bonita e tudo mais, mas a verdadeira inspiração é o trabalho, é você estar fazendo. O meu processo de escrita não está relacionado nem sempre à escrita de verdade, entende? São mais anotações, mesmo porque as ideias estão vagando por aí como passarinho. E se você não pegar e registrar isso de alguma maneira, você vai acabar esquecendo. O interessante é que você seja movido pelo texto. As palavras te movam, e não o contrário. Seu corpo varava áreas iluminadas pelo sol e obscurecidas pela sombra, e você era mais rápido que uma locomotiva, e mais alto e forte que uma montanha, e seus saltos ultrapassavam poças de chuva tão largas quanto oceanos, e então você deixou de ver uma coluna de concreto armado que no dia anterior não estava limpo. Saindo das nuvens, o sol fez um arco veloz, bateu palmas e desapareceu na escuridão.